O Departamento de Geografia da UERJ, em parceria com o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, desenvolveu uma pesquisa para catalogar e divulgar todos os eventos culturais nos 92 municípios do Rio. O objetivo é estimular a cultura e o turismo em todas as regiões. A ideia é ter um site que reúna todos os eventos presentes em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. E nesse sentido, contribuir para que o turista que venha para o Estado, ele acesse um aplicativo, ele acesse o site, ele consiga visualizar, ter interesse e circular pelo Estado, não só ficar restrito à capital. Então, nesse sentido, a gente envolveu os alunos do curso à distância da UERJ para fazer esse levantamento e agora a gente vai agregar as outras informações para montar um calendário de eventos no Estado do Rio de Janeiro. Até agora, os dados foram recolhidos em 84 municípios e organizados em tabelas brutas, com informações como o nome do evento, descrição, período de realização e nível de importância. Para os pesquisadores, a troca de conhecimento com os agentes públicos e representantes da iniciativa privada vão ajudar o projeto a sair do papel e chegar à população. Esse contato com essa galera que trabalha com empresas, essas coisas, traz para a gente um caminho interessante, para a gente não só checar os dados que a gente pesquisou, mas também fazer aplicação prática na hora que virem os mapas e a elaboração do caderno em si, do calendário em si. O próximo passo agora é discussões com o grupo, a gente vai tentar também cobrir um pouco dos municípios que ficaram deficientes em relação à questão dos dados, checar aquilo que a gente já tem, porque com o trabalho até mesmo do Rio de Janeiro a janeiro, a gente tem que fazer uma checagem com relação a algumas coisas, porque já existe um dado pronto. E aí, posterior a isso, as discussões, ter o nosso prazo aí para poder elaborar os mapas e conseguir terminar essa questão do calendário de eventos e finalizar o projeto de vez. O calendário permanente Rio de Janeiro a janeiro, desenvolvido pela RioTour, reúne os principais eventos turísticos da cidade e do estado. A reunião do fórum ressaltou como o turismo, combinado com cultura e esporte, tem se mostrado uma excelente alternativa para movimentar a economia, gerar emprego e renda. Mostramos aqui o calendário Rio de Janeiro a janeiro, que é uma excelente iniciativa de uma participação dos três níveis de governo, governo federal, governo estadual, governo municipal, junto com a iniciativa privada, com uma sequência de eventos onde a metodologia demonstra, por exemplo, o carnaval, 2 bi de recursos no carnaval e divididos isso em toda a economia. O turismo hoje no PIB, algo em torno de 8,5%, o esporte 3% do PIB e a cultura em torno de 2,9 a 3%. Se você juntar tudo isso, dá 14 pontos do PIB para mais. Então, demonstra exatamente que a junção desses três segmentos, atuando de forma unificada, integrada, pode alavancar o estado do Rio de Janeiro. No encontro desta quarta-feira, foram apresentados os primeiros resultados do levantamento. Também foram debatidas formas para aprimorar a metodologia da pesquisa, através da troca de experiências e começar a pensar estratégias de divulgação. Uma oportunidade de cruzar informações, de aprofundar também essa questão da metodologia dessa pesquisa e dos dados que estão sendo levantados, para que a gente, ao fim do processo, tenha de fato um produto que possa ser apresentado não só aos gestores públicos, para que eles atuem no fomento aos eventos, entendendo que eles geram renda, eles geram emprego, eles geram o retorno sobre esse investimento que é feito, mas também em relação ao turista que está vindo à cidade e quer conhecer o estado do Rio, do que tem de oferta de eventos, de um calendário que vai de janeiro a janeiro. A gente sabe que isso é uma fonte importante de renda, mas que a gente precisa consolidar e organizar e tornar isso visível para as entidades que tratam de turismo no estado do Rio de Janeiro e no Brasil.